Música No dia 1º de setembro, começou a Semana da Pátria em Santa Maria, em celebração aos 196 anos de independência do Brasil. A solenidade de abertura foi realizada na manhã de sábado, no Centro Desportivo Municipal, o Farrezão. Autoridades civis, militares e representantes de instituições religiosas e educativas participaram do ato. O presidente Alexandre Vargas representou a Câmara de Vereadores. Música O tema da Semana da Pátria em Santa Maria lembrou o aniversário de 160 anos da cidade. Há ainda destaque aos 25 anos do Museu de Arte Municipal e aos 50 anos da lei que instituiu Santa Maria como cidade-cultura. O único país do mundo que seis vezes fala Pátria amada. É a nossa pátria, é esse sentimento de amor que todos nós temos pelo Brasil. São mais de uma semana, todos os dias é o dia da gente honrado, orgulho de ser brasileiro. O fogo simbólico da pátria foi levado ao Centro Desportivo Municipal pela 3ª Divisão de Exército, a Divisão Encouraçada, que é uma das instituições homenageadas pelos seus 110 anos de história no município. É uma semana em que nós refletimos sobre esse sentimento tão distinto que existe no peito de cada brasileiro, que é o amor à pátria, que se traduz pela dedicação das pessoas, ao seu trabalho, ao espírito solidário, porque a pátria é a nossa mãe maior, é a nossa família mais alargada. Então é uma semana de reflexão para todos os brasileiros sobre esse sentimento tão distinto que está no peito de cada cidadão. Além da homenagem ao Exército, a Semana da Pátria celebra também os 54 anos da Delegacia da Polícia Federal em Santa Maria. A chama do fogo simbólico vai ficar acesa durante a semana na Praça Saldanha Marinho, sob responsabilidade de escoteiros e militares.